A FISPA é uma oportunidade enorme para a gente aumentar o network, é uma vitrine, na verdade. Essa rodada de negociação internacional foi muito boa porque abre as portas para a América Latina também. Foi bem objetiva, bem bacana mesmo, pela objetividade dos clientes que vêm e pela busca realmente concreta por negócio. Me permitiu conhecer os proveedores novos que não conhecíamos, principalmente, tivemos reuniões com 7 ou 8 proveedores. E também sacar um pouco o contexto de que só na América, na Japão ou na Europa se fazem boas máquinas, mas também nos podemos encontrar em nossos países vecinos. Mas por o que vi, por o que recorri ayer, está muito bem montada e, sobre todo, a organização de primeiro.